Música Vamos lá, tirar essa barba aqui Eu não tô gostando mais dela mesmo É, tá meio cabuloso essa barba aí, rapaz do céu Essa barba verde aqui já me acompanhando há muito tempo já Você vai ali no salão da morena? Vou, vou ali no salão da morena ali Ah, beleza rapaz O carro tá meio fodido depois da última vez ainda É É que eu não vou fazer com aquela caminhonete lá, hein Que foi do mano lá, cara Ah, é verdade, esquecido até Onde tá os bagulho aí, caminhonete lá Que tinha lá, moto que tinha Então, é, tá tudo aqui dentro, ó Isso aqui é um depósito meio Tem pouca coisa aqui, mas Eu peguei a chave Então, aquelas duas motos Caminhonete Espacoteira lá, entendeu Até que os negócios seus lá Os bagulhos também tá aí Ela tá guardadinho dentro da caixa ali Aquela caixona suas lá, era o cofre seus? Era um cofre lá que tinha Tá cheio de dinheiro, ué É, mas foi arrecadando, né Rapaz do céu Então, tá aí Guardado Depois a gente vê o que faz, certo? É, vamos ver A biqueira lá Vamos ver se aluga ou se vende Eu deixei na imobiliária pra ver E a casa minha, né Vamos ver se eu vou pra vender também Pra sair do que esse pedaço Dali pra roça Que a casa é perigosa E pra lá também Então a gente vai Achar uma biqueira pra cá Beleza? Então, é isso aí, né Vamos lá Vamos lá Passar uma navalha estranha aí Essa barba verde Boné, o chapéuzinho já tirou Tá ficando bom isso aí Tá louco, hein É Vamos lá Agora é louco, meu É louco, muito louco É aqui pra baixo ali, né O da morena aqui, né É Vai esperar, tio Espera, tio Ah, vai na morena ali, cara É mais negócio Vou marcar pra você aqui, ó Vê se você desmarca aí Que eu vou marcar pra você, morena Marquei no GPS Desmarca o seu aí Ah, é ali, então Ah, beleza, então Ah, a morena, rapaz Aquele ali pra baixo É que é gayzinho Que aí, tá louco Não prefiro cortar com a morena mesmo Ah, eu pensei que era ali Eu pensei que era a barbearia Que tinha aqui perto Era ali Não, não A morena é mais negócio Ela é honra, rapaz Ela é preciosa Nossa Eu já tentei sair com ela, rapaz Você já tá quase conseguindo Aí o tal do vovô Que é apavorado Ligou pra mim Aí já viu, né Tinha que parar tudo Desarmar a arma, né, bicho Parar tudo E resolver a parada Derrubar a barraca Derrubar a barraca Com tudo Tá louco Aí, ó Chegando aí, ó Aqui, né É isso, morena É chique, rapaz Você vai ver, só Vai viciar nela Vamo lá Aí já aluga a biqueira Pra nós chamar aqui a loira É do bichão, hein Morena Tá doido, né, morena Beleza Tá sorrisinho Sou teu fã Você não é jogador Mas você tá na minha lista É Vai lá Mete a faca aí, morena Tá precisando Dar uma tata Nessa barba aí, ó Vamo lá, moreninha Não precisa sair, moreninha Fica só trabalhando aí Dia e noite Noite e dia Nossa, ela tá brava comigo Fica brava comigo não, moreninha Por favor Ixi, ela tá puta contigo, hein Pernacol O que que eu tô fazendo com ela, hein Ah, então, cara Eu não Não quer papo não Vou morrer Eu tava nessa conversa, tá bom O seu olhar Me encantou Tchau, pardal Que que é isso? Ô, ô, que é isso? Eu tô atirando ali fora, Pernacol Que que é isso? Caraca, moleque Deixa eu ver Ó Tira no vidro, tira no vidro Rapaz do céu O que que tá acontecendo ali? Não, é pra atirar Nossa O que que aconteceu? Não sei Tirou, tem ali fora Tem alguém atirando neles Tem alguém atirando neles Caraca, tem um maluco ali com o amedalhador E o carrão ali Ei, ei Ei, ei Ei, 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 ei, ei Quem que é? Ô Ei Cicatriz O que tá acontecendo aqui, meu filho? A polícia tá vindo A polícia tá vindo O que que é cicatriz? É a polícia não É a polícia A polícia tá vindo Ah, não Ambulância, ambulância Vai, vai Entra aí, Pernacol Entra aí Caramba, moleque Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu já te explico Não tô entendendo O que tá acontecendo Isso aqui é o cicatriz Mas o que tá acontecendo O cicatriz Tá perdido aqui Conseguiu lembrar da gente Tava, tinha esquecido Lá Que tava meio Então, eu tô ajudando ele E depois de uma triste história O Zé Rabiqueira Acabou morrendo E tava ajudando Um parceiro nosso Então, ele tava ajudando aí O Zé Ruela Não sei se tu lembra dele Eu acho Não sei se tu vai lembrar Daí ele foi Foi emboscado por um cara aí Que a gente não conhece Emboscado por um cara aí Que a gente não conhece E ele acabou Explodindo junto com o carro E o Zé conseguiu salvar Mas o... Mas o... Mas o... Deixa eu fazer uma coisa Que o Jovem Pra você Então... Cicatrizou? O que aconteceu Com o Tico primeiro, né? Que tava... A gente achou Aquele dia lá perdido Lá Com a novinha Tá fazendo uma missão aí E o Pernacov Aí tem um... O que aconteceu Com a acertar aí? Ó... Não sei se é Que a gente é nada, hein? Então, Pernacov É a cicatriz aqui É um cara que andava Com a gente lá E um dia Ele foi sequestrado Por um primo do cara Que a gente matou De um grande Que a gente matou Daí a gente vira Caindo da ponte Ele caiu no rio Ele tomou um tiro Caiu no rio Daí... Sumiu A gente não conseguiu Achar ele nunca mais Daí um dia Já tava lá Andando com o Zé Andando com o Zé Lá na roça Lá e a gente achou Ele com a novinha Eita Que loucura Que ele tava Protegendo uma carga Com ela lá Que ela tinha pego Que era uma carga Do trincaxão Não sei Eu não entendi muito bem Mas... Mas aonde que entrou Eu aí nessa história Que ele quer me pegar Isso ou não? Então, eu não entendi também Conhece um tal de Sonic? Sonic? Ah... Já ouvi falar Filho do pesadão? É, ué Tenia a gente Viu falar Ele tá da mansão, né? Ele sequestrou meu irmão E o que tá fazendo Pra ele agora? Ah... Então você tá sendo obrigado A fazer serviço pra ele? Ele mandou Eu pegar E sequestrar todo mundo Do bonde O tal do RD Não tem quem Caramba, esse cara Então tá afim de vingar A porta do pai dele? Nossa, ele descobriu aí Me deu uma ajuda aí Eu me recuperei Mas ao mesmo tempo Ele sequestrou na família Ô, mas aí não dá Tu sabe onde esse cara tá Pra gente buscar ele depois? A gente já tem dois Pra buscar em Pernacov Mas então o irmão dele Tá... A gente tem que dar A gente salvar o irmão dele Caralho, tá atrás da gente Traz da gente Meteu bala na gente aí, rapaz É, ele meteu bala É, ele meteu bala E ele acabou morrendo E a gente achou o Pernacov Que não sei se tu lembra Que a gente comentou Um tempo atrás aí Que o Zé achava Que tinha um irmão Sim Então, o Pernacov Cadê vocês, hein O Pernacov é o irmão Do Zé das Biqueiras Então, pera aí Então, pera aí Vamos abaixar as armas aqui O negócio é Explicar direito Aí sim, melhorou É, ué Mas aí Você não faz parte Do bando deles aí Eu não tenho entendido O que tá acontecendo Então, ele Ele foi pego pelo Puxa, não lembro o nome dele agora Tu lembro? O nome dele não lembro não O cara pegou ele Levou ele pra ponte lá Pra ponte lá do A ponte rasa lá E deu um tiro Lá de cima Nossa, falei errado Porque eu não conheço O Pompeu lá Pegou ele Ele levou pra ponte lá E deu um tiro nele E a gente viu ele cair na água E ele sumiu E ainda não te achou Ele um dia com a novinha Ele protegendo uma carga Mas por que que tá atrás Do Pernacov, Cicatriz? Tem um tal de Sonic Eu não sei Sonic? Eu conheço Eu conheço É filho do pesadão Eu sei Sim, ele falou Que um tal de RD Aí matou O tio dele O pai dele Matou o pai dele E ele tá caçando todo mundo Ele vem dizer Sequestrou meu irmão Aí Mandou ir correr atrás de você Ah, então você Tá fazendo isso Obrigatório Você tá sendo obrigado A fazer isso Droga, droga Eu vou ter que te ajudar Pra dar uma arma pequena Escondido E você chega e fala Tá aí preso Solta o meu irmão Aí soltando o seu irmão Aí a gente Bota pra quebrar Lá tem no mínimo uns três lá Não, não tem problema Se ele soltar o seu irmão Você falar assim Aqui ó, vambora Saiu com o seu irmão Aí deixa com a gente A gente monta no carro E vaza A gente mete bala Subiu todo mundo Sim, eu tô tentando Ver se a gente Com esse pessoal aí Ó, acabou o cachorro Caralho É, o cachorro aí, cara Vira a lata, né? É, vira a lata Deve estar por aqui Nessas casas aqui Ele tá morando lá pra cima Lá na favela O que aconteceu Com esse coisa aí Ó, da decisão Do irmão Meu É que o pessoal Deu uma espalhada Por causa De que morrer E é o mesmo Aconteceu comigo Com a RD morreu Espanhou todo mundo Então Tentar juntar o máximo Que a gente puder Pra poder fortalecer O bonde Ele falou Quatro nomes Ele falou Matheus É, Matheus Nossa Ele não tá sabendo Que a RD morreu Ele morreu? Morreu, nossa Morreu Infelizmente O nosso chefe morreu Ah, não Não precisa falar nada não Deixa quieto É, deixa ele achar Que tá vivo ainda O cara boca aberta lá Ele falou Traz ele e diz O cara chega a tirar Cepira Todo mundo É, ele falou Matheus Pernacosa Nozinha E o RD Só que ele me comentou Caramba E agora? Mas vamos fazer isso Então A gente Cê leva A gente Leva eu lá Finge que Que isso aqui É com o parça seu Entendeu? Pra poder E chega E eu chego Com as mãos pra trás Assim Entendeu? E aí cê fala Tá, entrega o rapaz aí Solta o meu irmão Só isso Puxa a arma E mata tudo lá Mata geral E aí o que que faz? O seu irmão Sabe atirar não? Não, meu irmão É Só mais com internet Então Sem errar Que não é de certo Cê pega e fala pra ela Pica a mula Aí ele pica com a mula A gente já Salta Mete pra nos caras lá Já pipoca todo mundo Sim, quando eu saí da cadeia Lá que o Zé Foi lá Me ajudou e tal Com o meu primo lá Mas depois Eu falei pro meu irmão Sou amigo da cidade Que os caras estão aí Em cima É Tá legal Essa família Nessa hora Você tem que Sumir com ela Eu tenho Eu tenho um moleque Tem a mulher Mas estão lá Ficou escambau Eu nem falo onde que estão Mas eu já mandei pra longe O dinheiro eu deposito Quando eu posso E Tá louco Não tem jeito não Já devem tirar Na casa que eu morava ali E aí eu mandei eles embora Não sei se tem onde ficar aí hoje Eu vou dizer Eu vou fazer o que eu falo lá Eu vou Falar que deu B.O. lá A gente fica no carro aí Se a gente quer conhecer Deixa o carro A gente fica no carro aí Por que que você chama cicatriz, né? Oi? Por que que você Cicatriz? Ah, quando eu era criança lá Os grandões lá Queriam bater em mim lá Me cortaram tudo lá Mas eu acho que eles tentaram me matar Mas não conseguiam Ah, certo Tô ligado Mas aí então faz assim Se você era parça lá Do mano meu Você é meu parça também Ok, maluca? E se você quiser colar aí Que esse bonde Dos loucos, né? Porque você não tem fora da lei É bonde dos loucos Entendeu? Aí, tamo aí Vamos ver essa parada Resolver essa parada aí Depois a gente Cola aí, fechou? Mas eu vou ter que ir lá Vou dizer que Boca aberta lá E entrar em uma blitz E aí, tocar em bala Cruzando Eu vou ter que ver Se eu não tiver resposta ainda hoje Não sei o que pode ser Não, beleza O que você faz lá? O que você faz E tenta arranjar uma brecha Para nós entrar lá? É Quero uma carona Em algum lugar ou não Pô, a gente tá nem clip-se e tal Mas será que no meu carro Que pegaram ele lá? Eu nem sei O clip-se tá ali pertinho A gente acaba de chegar lá Será que o meu carro Despegaram ele lá, não? Não, tem que vir, né? Você não tem o seguro? Tem seguro Mas o que adianta é roubado? Mas eu não segura É roubado? Vou acionar o seguro Para ficar roubado Vida de criminoso é foda, né? Se eu quero uma carona É só me falar Não, tá bom Pode ir que nós vamos aqui A gente desce aqui na mansão ali da Playboy E depois a gente segue Para lá, beleza? Se tiver umas cartas ali Já fica por ali mesmo Já se perde por ali, né? Apenacol É, ué Que lugar louco é esse? Cara, eu tô construindo ainda aqui Se cuida aí Ô, jovem Dá uma paradinha para tirar uma...